Fala ai galera beleza, aqui o Guilherme na área do nosso final do Copa do Mundo, o Guinness é o Superstar Soccer, é, muito obrigado quem acompanhou o canal até aqui, final Brasil contra o Landa, e não adianta eu ler só a lei de jogar bem, tem que ter o fim inteiro, eu sei que o fim do Brasil, tem que ter o fim inteiro, 4 bons, 5, mas a família deles não é muito boa, então não adianta só a lei, vai dar um trabalho, vai dar um trabalho, se curar a lei de jogar bem, entanto que, coloquei tudo na defesa, tudo na defesa, e já fiz o fim do final do resultado, Fala ai galera, vamos lá, espero que a voz seja muito boa galera, muito boa mesmo, eu tive que baixar um pouco o som, certo, pra ficar legal pra vocês ouvirem o microfone, certo, cara, eu já vou escolher o lado que eu quero já, vamos lá, coroa, começou, Ah, muito obrigado, vamos lá, vem cá, opa, tá, 4, ah não, peraí, quem que fez isso? Ah, mas já Brasil, fica dando uma mancada assim no começo, o que que é, quer imitar a Alemanha, Brasil, Alemanha na Copa 2014 agora, 95, verdade mesmo, Ai, quase gol olímpico, é quase gol olímpico, vem cá, para com isso, ah, esse é um, esse é um time de gol no Brasil, mas só tem esse bom, esse que é o problema, é chutão, é chutão, vamos fazer esses caras cansarem, Santos é bom, Padilha é bom, o Aleijo Gomes não se fala, e Ferreira também é muito bom, O problema é que o problema é que para por aí, né, se eu não me engano, para por aí, vamos fazer os caras cansarem, então, fora, 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 isso, na geral, não tem jeito, galera, principalmente Ferreira, é bem rápido, então, eu, vai lá, ó, a bola é minha, aí, ó, pega a bola agora, 1x0, 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 começou bem, Brasil, aí, começou muito bem, ó, lá, chapéuzinho, isso, chuta, isso, chuta o meu goleiro mesmo, tá triste, né, Aleixo, coitado, né, eu gosto de você, Aleixo, mas, temos que ensinar para a seleção brasileira como se joga, né, aí, aí, ó, não sei o quê, Sobrando que o Brasil também perdeu lá no segundo lugar, 3x0 comanda, mas, como eu sou muito bonzinho, eu vou colocar mais gols aqui, que quase tá agora pra mim é um jogo de paciência agora é é fácil isso é que o brasil aqui tem uns 5 a começar mesmo é só pra tocar mesmo demora pra tocar demora pra tocar mesmo ó ó o ato qualquer coisa eu mudo tática quando for eu mudo tática Ah, não é assim Dierne, a orelha não está saindo também né? Se não me lembro é 4x5x5 o problema é você ir dentro nesta, aí que está o problema né? Não estou enunciado, não estou cá, não estou enunciado vai fazer não quer ver? vai Aleijo eu conheço você Aleijo não vou deixar o mundo jogar Aleijo isso corre corre, canta tá canta isso nem que seja um a zero o importante é ser campeão vai vai, aí pega a bola ai 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 ferreira a máquina sempre sendo mais rápido injusto né ah eu vou fazer eu vou fazer esse tipo pode ter certeza vou mudar de tática galera vamos mudar de tática eu tô vendo que tolteira que é bom a defesa vai, já de fácil ai vai eu preciso de alguém mais rápido aqui ó nossa, nossa, nossa ai ae ae o laço eu coloco eu coloco eu coloco eu vou pegar o replay vamos tudo ser tática é todo mundo no ataque e já tô vendo que é só só apertar que dá pra fazer no Brasil típico né é típico vamos substituir vamos lá eu quero alguém rápido aqui na ponta esse é rápido esse não tá tão rápido esse tá bom alguém mais rápido na ponta chute bom e técnica boa mas a vida quem que eu precisava tá cansado e eu vou explicar pro segundo tempo 2 a 0 vamos ver quando vai ficar no final 7 a 1 eu ficarei muito feliz 10 a 1 melhor ainda 14 20 a 1 é o que o Brasil merece só faz as crianças chorarem brincadeira isso isso corre mesmo o que que eu tô fazendo não é pra falta quero que todo mundo canse ai o problema que tem é jogador cansado ai ah não ai esse é injusto ai 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 não é só vocês que correm eu também ai você corre né né a vida também corre bem bom não quero nem saber vai cantar que era dentro do segundo tempo todo mundo cansado tá tá opa opa ferreira principalmente é outro chato é outro chato ai 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 que legal 3 isso ai tá bem tá triste né só você que é bom só você que é bom né só você que é bom né só você que é bom né ai ó 3 muito difícil vamos lá pode trovar pode trovar eu tô indo com um ritmo bom aqui tentando eu tenho que conseguir segurar o aleijo eu não tenho medo porque não vai fazer gol não tem problema não tem problema fazer gol pode fazer gol pode fazer gol pode fazer gol o último gol dele né não vou ter que cortar aqui e se não vai ficar muito não vamos lá 3 da 1 está ótimo ó ai a gente faz assim ó tudo bem longe hum o tracelo é ótimo todo mundo tem que controlar galera a gente trata até todo mundo a cara E os caras não conseguem, ai mais perto, eu preciso aproveitar que é dar um ponto que eu gosto, parado e perder gol, ai, joga, Seleção Brasileira, vocês vão pegar essa partida, tá, só avisando só, ai, dá espaço, dá espaço mesmo, ai, 3,4, poxa vida, ai, opa, ai, baque a bola, ai, só você só com mais rápido, né, incrível, aqui, ó, vou te cortar, só graças a vocês já, Não, ah, não, vamos, ai, só aqui, ah, que, ah, que falta quase um, droga, perreira, corre, corre mesmo, mas corre muito, É só ver depois se vai ver se você tem tempo, assim, ó, isso, bonito, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó, ah, é difícil mesmo, é difícil, porque é 4,3, tá, Não importa se for 3 a 1, portanto, se você é campeão, campeão no mundo, em cima do Brasil é melhor ainda, hoje em dia o Brasil é um saco de pancada, né, não nunca tem mais, halftime. Galera, tá ótimo, pessoal, vamos lá, todo um, ah, que ótimo, né, eu preciso desse cara aqui, ó, desse cara aqui, ó, Ah, já sei que você tá cansado, eu sei que você tá cansado, eu sei, mas eu preciso de você agora, Parque nos coxas, sabe que é difícil, super bom, aperta aqui, corre, corre bem aqui, E aí, você, eu preciso de você, rápida, 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 não existe muito na hora de fazer o desigamento, Ah, e aí, você tá negra, você diz, né, continua lá, Nossa, eu tô aqui, eu tô aqui, Rapidinho, vamos lá, ver de novo, Med, 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 aqui, um jogador mais rápido pra fazer o lançamento, E aí, eu vou usar batismo, esse e esse, 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 O que de trás tem que ser bem rápido, né, tá, Cadê, algum aqui, Curso, o que eu quero fazer na caixa, qualquer coisa eu mudo no meio, Vou fazer os caras cansarem, tem jeito, Ah, que lindo esse, Foul, Free Kick, Muito boa, Mais, que eu vou, Vai, que eu já sei, Ah, Vou fazer mais, Allstate, 把son. Caras jacks, nichts, Dá before, Daquiheads, Daqui, Daqui, Aqui, 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 Hum, Daqui, Aquilibrado, Tudo aqui, De Father, Acabem, Grrrr, agora a intenção é fazer os jogadores do Brasil descansar e a gente tem que descansar os jogadores do Brasil descansar eu preciso fazer 5, 10 também começando aqui na boca até que pra vocês pode fazer 2, não tem problema é isso, não tem problema eu faço outro e isso, corre mesmo corre, corre, cansa cansa faz falta mesmo toma amarelo corre, cansa não estou nem aí vai 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 só estamos rolando vai isso corre corre aí ó ó ó ó ó ó ó ó e aí eu preciso ai ó ó a gente vai gravar tem que fazer a tática não tem jeito a não deixar você fazer não é tão mesmo tá na hora de fazer gol ai 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 eu queria um escanteio aqui, mas eu queria um escanteio, pra dar uma conversada bonita a partir do Brasil contra a Alemanha, por vários gols de escanteio, de maior posicionamento pra isso que os caras esqueceram que mora naquela partida de 2014 quando eu vejo a Alemanha, eu não me subi de Tepeto com Romário, né? eu quero fazer um tudo de longe, pra mirar mesmo, Brasil vamos ver pipoca, pipoqueiro, é tudo pipoqueiro, ó, tudo pipoqueiro assim, ó, ó é tudo pipoqueiro, ó, isso, lateral, não importa o que foi, só brilhante, o importante é ser campeão mundial em cima do Brasil, que maravilha, é, opa, tem que pegar a bola mais rápido, né? eu nem corri, ó, que chato, eu também sei correr, ó, opa, olé, olé, tá, opa, 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 não vai deixar? nem problema, vocês vão correr até cansar não é pela resistência, toca rápido mesmo, é 3 contra 2, né? ai, ali, chato, vai fazer com o escanteio, né? tem problema, não fique 3 a 2 ah, já tô vendo o que você vai fazer já, né? ai, ae, você não sabe fazer esse escanteio, né? mas nem pra isso vocês prestam, né? é, brincadeiras, nem pra isso vocês prestam seleção brasileira, droga, viu? ó, assim, ó, ó, é assim, ó, 4 a 1 tá, é assim, ó, é de longe mesmo ah, você não sabe me jogar mais bola, poxa, ó, ó, o bug e tudo, ô, pula a bola e isso, em cima do goleiro, que lindo ah, isso, fica triste mesmo, cansa ah, você não sabe mais jogar bola ó, ative longe de novo, ó, passei longe de novo ah, pelo amor de Deus esqueceram que não joga futebol ah, só de brincadeira, né? Perdei 3 a 0 pra Holanda nem os 4 Jorces do Preston brincadeira, tá vendo? o placar foi 3 a 0, hein? brilhante 3 a 0 até hoje o 3 a 0 fica desificado com o sol brincadeira o Bunga tava fazendo mesmo uma burrada a Copa América só tava fazendo o Brasil passar a vergonha só é brincadeira, né? nem quero mais acompanhar quero que se ganhe vai espero que não passe pra puxa só o quê? pra passar vergonha de novo? ah, não sei tudo assim, não passa mas eu quero escorrer, imagina não tô ganhando ah, ó tô nem aí, Rios tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí tô nem aí, tô nem aí tô ganhando de 4 a 1 esse aqui é um? ah, seria bom, né? é de longe ah, que bom vamos lá 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 vai 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 ah você tem que ter alguém pra cabecear, né? tudo não ser campeões mundiais garantido demais já deixa eu tô falando agora vai isso demora demora ó eu pego a bola eu pego eu pego eu pego vai 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 ai isso demora pra tocar a bola mesmo então 1 x 4, Brasil Já tá feio, Brasil Já tá mais feio, Brasil 4-1 já tá ótimo 7, melhor ainda É melhor ainda Seleção Brasileira Só faz a gente passar a vergonha só Gustavo, tudo que a coisa O Brasil não ia ganhar Falava assim, não, porque é Copa das Confederações O Brasil sempre foi campeão Parece que mandou o show Gente, eu já vi isso aí acontecer antes Tava falando antes Eu tava avisando antes Eu te avisei muito antes Eu tava sabendo que o Brasil não ia ganhar Mas não, não, não eu vejo o coi O que foi Olha, essa porcaria de seleção Faz até eu perdi os lanços Brincadeira, olha Aê Ó Que importa, é 4x1 E eu só consegui um milhão Aê Agora parece um fangão, assim ó, ai, deixa eu pegar a bola, chato, não vão ser campeões mesmo, então é 4 a 1, em consideração, o que é uma seleção, vamos matar a melhor aqui, ok, 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 too, tem que esgragar né, ó, porquê que está acabou o brasil sempre sempre olhando né feita na copa da feita na feita na copa américa não estou sentindo miniatórias muito orgulho dos brasileiros holanda campeã mundial Eu falei Falei que ia ser campeão mundial E pronto A prensa Tá vindo isso Vamos dar uns Com o que eu fiz pra rapada É A gente Com o que eu fiz Galera Esse vídeo foi gravado Com muita precedência Então aproveita que o Pajada já discutiu Com o Pajada já está abolido Paga ela Muito obrigado a você que é companheiros Aqui do Donato Não partilhe esse vídeo com a galera Mas a galera que gosta de futebol Pretendo colocar outros jogos No canal Provo de jocke Só que eu jogo um Confesso que o próximo jocke Que eu jogo de medo Medio pra baixo Parece que o tempo de jogo Muito bem Imaginação Penso em fazer um vídeo futuramente Não sei quando Passo a passo Quando eu vou Melhorando O teste A gente dá uma treinada antes E aí E aí Esse é o O próximo jocke O segundo jocke Esse foi bem adiantado Esse é o jocke O Spire O Jocke O Jocke O Jocke A gente dá uma treinada antes Também tem um jocke O 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 Jocke é de uma raça, com uns quatro, tem um formão de um forte, bom, eu vou planejar aí pra ver se não tem nada, galera, só por, não tem que eu pôr um vídeo de playstation no debate, mas eu fiz tudo isso aí na tonada, só que não, eu já fiz um vídeo só muito forte, e um formão de um forte, tá, tem muita gente fazendo esse vídeo, é, do meu nobrestreito, do estilo de DC4, tem megaberry, tudo atuais, e coisas assim o povo O nosso Camarования é do tocar jogo, antigo e novo. Então, agradeço aí sim a quem me conhece esse é umcipamado, foi muito bom ver se você um vídeo desafio também do estou com Maridental, porque eu não tinha pagado mas pode que eu não entendo até que não peço mas, sei lá tá campeão mundial, tá vendo? Brasil! Hexa! Não! Tchau! Então, aproveita nesse canal, se inscreve, deixe de curtir, compartilha, deixe de favor e vamos ajudar o canal a chegar nos seus 100 ciclos muito obrigado até o próximo vídeo do canal que vai ser tipo palmeiras vindo dos inscritos atendendo a vindo dos inscritos muito obrigado por acompanhar ai valeu, fui tchau!